Olá! Chegou o momento de renovação da sua matrícula. Antes de iniciar o processo, desbloqueie o pop-up do seu navegador. Acesse academosportal.com.br Insira o seu usuário e a sua senha. Clique em Entrar. Clique em Área Acadêmica. Em seguida, clique em Educacional. Selecione o período. Logo após, clique em Matrícula Online. Verifique o passo a passo, pois irá te ajudar em todo o processo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.